Ontem O que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia Vê-lo regressar Posso pensar No que o mundo me tem reparado Sem privações Tem passado e tudo Porque Falsos amigos por aí Conselhos Vazios mas cheios De palavras Vãs E grande ilusão Mentiram Ao seu jovem coração Mas nunca é tarde Não Sai da escuridão Há um novo dia Há um novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Pessoas certas Amigos Irmãos Parece um sonho Parece um sonho Mas nem a distância Me engana O coração Coração de que ama Não pode esquecer Seus passos Seus passos Filhos Seus passos E carentes E carentes Que o Senhor Seus passos 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 Amém.